Opa galera, eu queria falar que eu abri meu discord, eu finalmente fiz um discord, olha que interessante, então eu queria convidar todos vocês do meu canal que ainda não sabem se eu tenho discord ou não, se não sabe se eu tenho instagram, apesar de eu divulgar quase toda vez que eu coloco na descrição, eu tenho instagram e discord, links na descrição do vídeo E é um vídeo bem curtinho, porque eu só queria divulgar o meu discord, entra lá e me segue no instagram também, e se você quiser deixa o like, e se você é novo, se inscreva no canal amiguinhos, se inscreve no canal filhote Então é isso galera, eu vejo vocês amanhã com um vídeo de friday night fucking spoilers, então é isso, tchau, se inscreve, comenta, ativa o sininho, deixa o like, entra no meu discord e me segue no instagram